Saiu mais tênis do Sonic e eu fiz o que? Lógico que eu comprei, né viado? Você é louco? Olha aí, ó. Esse aqui não é muito diferente do antigo, mas é da hora demais. Agora, esse aqui, malandro. Esse aqui confesso que eu até me arrependi um pouco, viu? Que eu paguei... Tá quase igual o outro, né? Mas esse aqui, meu Deus! Maravilha, Charis, nossa. Tá vendo aqui, entendeu? Esse é o antigo, eu já tinha o antigo. O antigo tem uns detalhes a mais do Sonic. E esse aqui é o novo, eles não mudam tanto, só não é colorido aqui, entendeu? Mas eu comprei os dois, sendo que é parecido, é a mesma cor. Mano, eu preciso muito parar com essa minha mania de comprar tênis maluco. E eu tô ouvindo vocês, viu? Eu vou fazer um vídeo mostrando todos que eu tenho aqui, que tem vários. Mas para de dar corda, vocês ficam me passando informação. Acabei de receber a notícia que vai ter tênis do Dragon Ball. A mão tá coçando pra comprar, mas eu não quero, mas eu... Não, e as coisas não fazem sentido, sabe? Porque eu compro tênis, aí eu... Pô, é só por causa especial. Aí eu quase não uso, eu tenho um monte de... Eu quase não uso, porque eu tenho dó de usar também. Aí vocês já repararam que eu gosto de capivara, eu tenho vários bonequinhos de capivara. Eu não sei, eu preciso olhar bem pra mim e pensar. Ah, parando pra pensar, nada faz sentido, né? Aliás, deixa eu admirar esse quadro que tem aqui na minha casa. As cinco horas mais longas de todo o ano. Vamos! Aí, ó, pra você que acha o meu pé feio, vim jogar bola hoje no Play Ball, adivinha? A unha tá pra cair, hein? Aí, pé bonito da preula, puta que pariu... Meu Deus do céu, eu não consigo parar de jogar! EA Sports! To the game! Ah! Como vocês sabem, o YouTube quase nunca envia notificações dos vídeos novos, então eu tô aqui pra falar mais uma vez que saiu vídeo novo no canal. Hiper mega hard desafio mistão do travessão. Arrasta pra cima, você vai direto pro vídeo, dá o like e se quiser comprar biquíni também tem isso aqui, ó. Sério, mano, arrasta pra cima, dá o like, custa nada, dá o like aqui pra ajudar a nós, demorou? Arrasta aí, sobe, pra cima, pra cima. Caralho! Espera aí! Eu falo que ele tá pedindo, ele fala, ó, escovei o dente e tudo! Ah, o que importa é o dente, de resto? Lógico que não, Fedor! Eu tô pedindo aonde? Eu não fiz nada? Tá com fedor Fedorzão Fedorzão Ai, como eu te amo, hein?